Bom dia, de pé, para o futuro. Certamente temos visto pessoas que endureceram os seus corações. Primeiro, elas perdem a si mesmas e não conseguem alegria nem nos próprios triunfos. Depois, elas perdem os amigos que passam a ser vistos como não tendo valor. Por fim, elas não conseguem mais orar se não lamentar, não conseguem interceder se não amaldiçoar, não conseguem agradecer se não reclamar. Quando perdemos a certeza de que somos amados pelo Deus Eterno, perdemos tudo, inclusive a nós mesmos. Ao longo da vida, também temos visto pessoas que recuperam seu amor por Deus, levando-o alegremente a sério. O caminho de uma vida novamente viva começa com um apaixonado desejo de voltar a viver, a sorrir, a ter esperança, a gostar das pessoas. O segundo passo é olhar para o próprio passado e perceber o que aconteceu. Onde você foi magoado? Onde você falhou? Como perdeu o seu interesse pela vida conduzida por Deus? Tendo olhado para o passado, assuma suas responsabilidades. No que falhou, peça perdão a Deus. Se for o caso, peça perdão aos outros. Perdoe os outros. Não fique no passado, põe o pé no futuro e comece a caminhar longe da culpa e do medo. Encontre tempo para ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Ele o faz, sobretudo, através da Bíblia. Devolva a Deus o controle da sua vida. Deixe-se conduzir por ele. Apocalipse 2.3.5 nos narra esta situação que usei aqui para o Bom Dia Hoje. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra ti ter deixado o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Eu sou Israel Belo de Azevedo, convidando você aqui. Alegria de viver.